Se como um pássaro eu pudesse voar Voaria ao céu pra não mais voltar Aqui no mundo, sei que sofrerei Sei que só ali, muito feliz serei Se como um pássaro eu pudesse voar Voaria ao céu pra não mais voltar Aqui no mundo, sei que sofrerei Sei que só ali, muito feliz serei Não sei porquê Tu permite, Senhor Que tantas lutas cheguem até mim Só uma coisa, eu te peço, Senhor Não me desampare na hora da dor Se como um pássaro eu pudesse voar Voaria ao céu pra não mais voltar Aqui no mundo, sei que sofrerei Sei que só ali, muito feliz serei Cansado estou Dessa luta, Senhor Eu te enrolo agora Eu me desestou Me ajude sempre Nesta luta, Senhor Nesta luta, Senhor Pois meu galatão É no ar de amor Se como um pássaro eu pudesse voar Voaria ao céu pra não mais voltar Aqui no mundo, sei que sofrerei Sei que só ali, muito feliz serei Aqui no mundo, sei que sofrerei Sei que só ali, muito feliz serei E aí